Por que eu vivo triste agora? Pergunta ao coração que chora Se tem um grande amor, então por que sofrer? Pra que me perguntar? Devia compreender Talvez venha a ser infeliz todo aquele que ama Pois tem o coração em chamar Talvez venha a ser infeliz todo aquele que ama Pois tem o coração em chamar Muito embora amando tanto Vivo derramando lágrimas Oh meu pranto Chegue ao fim Não tente apagar essa chama desse amor que existe em mim Por que eu vivo triste agora? Pergunta ao coração que chora Se tem um grande amor, então por que sofrer? Pra que me perguntar? Devia compreender Talvez venha a ser infeliz todo aquele que ama Pois tem o coração em chamar Talvez venha a ser infeliz todo aquele que ama Pois tem o coração em chamar Muito embora amando tanto Vivo derramando lágrimas Vivo derramando lágrimas Oh meu pranto Chegue ao fim Não tente apagar essa chama desse amor que existe em mim Não tente apagar essa chama desse amor que existe em mim Tchau, tchau